A Paz do Senhor A todos os irmãos que estão aí na Igreja de Valdemoro, eu quero lhes dirigir um forte abraço e que a Paz do Senhor esteja com todos aí. A todos os irmãos aqui da Igreja de Valdemoro, eu quero lhes transmitir um forte abraço e que a Paz do Senhor esteja com todos aí. Ok. Nesta tarde eu gostaria de falar sobre ventos contrários. Vamos ler Mateus capítulo de número 14, versículos 22 a 24. Vamos ler. Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 14, versículo 22. Adelante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão subiu ao monte para orar a par e chegando já à tarde estava de sorte. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Em seguida Jesus hizo os discípulos entrar em la barca e iria adiante dele, a la outra riveira, entretanto que ele despedia a multidão. Despedida a multidão subiu ao monte a orar a parte e quando chegou a noite estava de solo. E já a barca estava em meio do mar, assaltada por as olas, porque o vento era contrário. Amém. Neste texto nós encontramos algumas verdades muito profundas. Em este texto encontramos algumas verdades muito profundas. Todos nós conhecemos bem este texto, mas tem pérolas muito preciosas dentro deste texto. Todos nós outros conhecemos este texto, pero há algumas pérolas muito maravilhosas neste texto. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesta hora algumas pérolas que Deus me proporcionou a transmitir a vocês sobre esta palavra. E eu queria transmitir a vosotras algumas pérolas preciosas que Deus me ha mostrado para vosotras nesta tarde. A primeira delas nós encontramos no início do texto, no versículo 22. Na primeira viédia nós encontramos no primeiro versículo, no verso 22. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus dá uma ordenança aos seus discípulos. Ele diz que eles têm que entrar no barco e ir adiante. Ele diz que eles têm que entrar na barca e ir adiante. E os discípulos tinham que obedecê-lo, tinham que seguir suas orientações. E os discípulos tinham que obedecê-lo e tinham que seguir suas orientações. E nós precisamos compreender que obedecer Jesus é estar sujeito a enfrentar dificuldades. E nós outros devemos entender que obedecer Jesus é estar vulnerável à adversidade. Nem sempre, nem sempre seguir Jesus nós teremos tempos bons. Haverão tempos difíceis, tempos ruins. Nem sempre, quando seguimos Jesus, haverá tempos bons. Muitas das vezes tendrá tempestade. Mesmo estando na obediência, mesmo estando no caminho. Mesmo estando em obediência e seguindo o caminho. Haverão ventos contrários. Habrá ventos contrários. Tentando nos impedir de avançar. Tentando nos impedir de seguir adelante. Que vai ameaçar as nossas vidas. Que vai amenazar nossas vidas. E esses ventos contrários vão tentar nos impedir de avançar e ir em frente. Seguir a obediência. E esses ventos contrários vão tentar nos impedir de seguir adelante. O texto diz que o barco estava no meio do mar. Açoitado pelas ondas por causa do vento. E o texto diz que o barco estava em meio do mar. Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. E eu tenho certeza que dentro daquele barco havia medo. Havia insegurança. O desespero estava presente ali. E eu tenho certeza que dentro daquele barco havia medo. Havia insegurança. Porque o medo estava ali. As suas vidas estavam ameaçadas. As suas vidas estavam ameaçadas. Difícil manter o equilíbrio dentro daquele barco açoitado por ondas. É difícil manter o equilíbrio dentro daquele barco açoitado pelas ondas. Nós temos vivido exatamente esses tempos. Nos outros teremos vivido exatamente esses tempos. Tempos de ventos contrários. Tempos de ventos contrários. Que ameaçam a nossa vida. Que ameaçam a nossa vida. Que ameaçam o nosso equilíbrio emocional. Que ameaçam o nosso equilíbrio emocional. Que ameaçam a nossa estrutura. Que ameaçam a nossa estrutura. Eles estavam vivendo exatamente isso. Eles estavam vivendo exatamente isso. o barco estava soltado por ondas, o vento está soprando ao contrário, eu gostaria de enfatizar, o vento era contrário, e me gostaria de enfatizar que o vento era contrário, e o texto vai dizer que cerca da quarta virilha da noite, Jesus se direciona ao encontro deles, porque Jesus não abandona os seus em tempos de vento contrário, ele sabe, o texto diz que a quarta virilha da noite, isso significa dizer que Jesus sabe a hora certa de agir, ele não se atrasa, ele não se retrasa, não adianta, não adelanta, não, ele chega na hora certa, não, ele chega na hora oportuna, mesmo que aquele vento estivesse contrário, a um que aquele vento estivera contrário, Jesus estava no controle daquela situação, Jesus estava no controle da situação, os discípulos podem ter perdido o controle, os discípulos poderiam, podem estar perdendo o controle, mas Jesus estava no controle, mas Jesus estava no controle, e é isso que o Senhor quer nos ensinar nesta tarde, e é isso exatamente que o Senhor quer nos ensinar nesta tarde, mesmo que nós, mesmo que nós, venhamos perder por algum momento o controle, vengamos a perder por algum momento o controle, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle, o Senhor não abandona os seus, e o Senhor não abandona os sujos, o Senhor nos ajuda em ventos contrários, o Senhor nos ajuda em ventos contrários, alguém precisa ouvir isso nesta tarde, alguém necessita ouvir isso nesta tarde, eles estão desesperados, eles estão aflitos, eles estão em desesperação, eles estão em aflição, sua vida está sendo ameaçada, sua vida está sendo ameaçada, eles estão dentro daquele barco, sacudido pelas ondas, eles estão dentro daquele barco, sacudido por as olas, sua estrutura emocional está balançada, sua estrutura emocional está chacoalhada, mas Jesus está no controle daquela situação, mas Jesus está no controle daquela situação, e o texto nos informa, e o texto nos habla, que Jesus no versículo 26 vai se aproximar, que Jesus no verso 26 vai se acercar, e que eles vão perceber uma presença, e que eles vão perceber uma presença, mas não reconhecem a presença de Jesus, pero não reconhecem a presença de Jesus, as circunstâncias não permitiram eles ver Jesus naquele instante, as circunstâncias não permitiram ver, reconhecer Jesus naquele instante, as dificuldades lhe impediram de perceber Jesus, na dificuldade daquele momento, não lhe deram, não lhe deu condicione de perceber Jesus, mesmo eles não percebendo, pero há um que eles não estavam percebendo, Jesus estava ali, Jesus estava presente, Jesus estava naquele vento contrário, Jesus estava presente naquele vento contrário, e eles estavam aflitos, e eles estavam em aflição, mas o texto vai dizer no versículo 27, pero o texto vai nos hablar no verso 27, que é para curar a aflição deles, e para sanar a aflição de eles, Jesus libera a sua palavra, Jesus libera a sua palavra, e diz para eles, tem de bom ânimo, e digo para eles, tem de ânimo, não tenha medo, perceba que Jesus vai fazer uso da sua palavra, no meio daquele vento contrário, perceba que Jesus vai utilizar a sua palavra, em meio daquele vento contrário, porque a palavra de Deus, ela é fortaleza para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é fortalecimento para a nossa vida, e eu quero que você perceba, que Jesus não acalma o vento, eu quero que tu perceba, que Jesus não acalma o vento, mas o objetivo de Jesus, pelo reto de Jesus, era acalmar os seus discípulos, era acalmar os seus discípulos, A preocupação de Jesus não estava com o vento contrário, a preocupação de Jesus estava com os seus discípulos, Ele quer não apenas acalmar o vento, mas em primeiro lugar, Ele quer acalmar os seus discípulos, Jesus não quer primeiramente acalmar o vento, Ele quer acalmar os seus discípulos, Eles precisavam aprender a confiar no Senhor, Eles necessitavam aprender a confiar no Senhor, Ele permite o vento, Jesus permite o vento, para que eles pudessem confiar em Jesus, em tempos de vento contrário, para que eles pudessem confiar em Jesus, em tempos de vento contrário, É isso que Deus espera de sua igreja, E é isso exatamente que Deus espera de sua igreja, Que confiemos no Senhor em tempos de vento contrário, Que aprendemos a confiar no Senhor em tempos de ventos contrários, É um aprendizado, É um aprendizado, O Senhor está nos ensinando com esse vento contrário, O Senhor está nos ensinando com esse vento contrário, Ele está nos moldando com esse vento contrário, Ele está nos moldeando com esse vento contrário, Ele está lapidando a nossa alma, Forjando o nosso caráter com esse vento contrário, Ele está lapidando a nossa alma, E forjando o nosso caráter com esse vento contrário, E o texto vai dizer que Pedro, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter por sobre as águas. E o texto vai dizer que Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter por sobre as águas. Pedro entende que o lugar mais seguro para estar em tempos de vento contrário. Pedro discerne que o local mais seguro para estar em nos ventos contrários é junto com Jesus, é cerca de Jesus. Ele quer sair do barco e que ele é o encontro de Jesus, porque ele compreende que em tempos de vento contrário que nos tempos de vento contrários, o melhor lugar para estar, é o melhor sítio para estar, é próximo a Jesus, é cerca de Jesus, é estar com Cristo. Então Pedro decide sair do barco e ir ao encontro de Jesus. Então Pedro toma a decisão de sair da barca e ir ao encontro de Jesus. Isso nos ensina uma outra verdade, isso nos dá uma outra lição, que ventos contrários, que ventos contrários, são oportunidades, são oportunidades, para experimentarmos, para experimentarmos, o poder de Deus, O poder de Deus, o agir de Deus, o atuar de Deus, o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, Deus não abandona os seus em tempos de vento contrário, Deus não abandona os seus em tempos de vento contrário, mas Deus nos dá uma oportunidade, Pero Deus nos regala uma oportunidade, Deus nos dá uma oportunidade, De em tempos de vento contrário, Em tempos de vento contrário, Experimentar, Experimentarmos, O sobrenatural, O sobrenatural, O aleluia, O agir de Deus, O atuar de Deus, O mover de Deus, O mover de Deus, Então o vento contrário é uma oportunidade para a igreja, Então se nos ventos contrários, És uma oportunidade para a igreja, Tu entende isso, Tu compreende isso, Aleluia, 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 Glória a Deus, Pedro então decide, Senhor se és tu, Manda-me ter contigo, Pedro então se toma a decisão, Senhor se és tu, Manda que eu vá a ti, Eu quero estar junto a ti, No meio deste momento difícil, Eu quero estar junto contigo, Neste momento difícil, Eu quero estar próximo do Senhor, Neste momento difícil, Eu quero estar cerca do Senhor, Neste momento difícil, Então se chegue mais, Para perto do Senhor, Neste tempo, Então se se acerque mais, Ao Senhor, Neste momento, Nesta crise, Se aproxime mais do Senhor, Se aproxime, Se acerque mais do Senhor, Chegue mais, É uma oportunidade, Que Deus está nos dando, De nos aproximar, O vento contrário, Vai nos soprar, Para perto de Jesus, É uma oportunidade, Que o Senhor está nos dando, Porque o vento contrário, Vai nos soprar, Para a cerca de Jesus, Que este vento contrário, Que sopra sobre o mundo, Que sopra sobre o Brasil, Que sopra sobre a Espanha, Nos empurre, Para perto de Jesus, Que este vento contrário, Que sopra no Brasil, Que sopra no mundo, Que sopra na Espanha, Nos sopra para a cerca de Jesus, E que em tempos de vento contrário, E que nos tempos de vento contrários, A igreja, Pode experimentar, O sobrenatural de Deus, La igreja, Pode experimentar, O sobrenatural de Deus, Que os irmãos em Valdemoro, Posse experimentar, O sobrenatural de Deus, Que os irmãos em Valdemoro, Podes experimentar, O sobrenatural de Deus, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, E o texto vai dizer, Acompanha comigo, O texto vai dizer, Que Pedro decide, Sair do barco, E Jesus diz, Vem, E o texto vai dizer, Acompanha comigo, Que Pedro vai dizer, Decide sair do barco, E Jesus diz, Vem, Jesus dá a oportunidade, De invento contrário, Experimentar o sobrenatural, Jesus vai dar a oportunidade, A Pedro, Que nos invento contrário, Experimentar o sobrenatural, E Pedro desce do barco, E vai ao encontro de Jesus, Pedro descende do barco, E vai ao encontro de Jesus Cristo, Experimente o sobrenatural, Anda sobre as águas, Experimente o sobrenatural, Ande sobre as olas, Pedro está focado em Jesus, Pedro tem nenhum blanco que é Jesus, Os olhos de Pedro estão sobre Jesus, Os olhos de Pedro estão sobre Jesus, Enquanto os olhos de Pedro estão sobre Jesus, Pedro está experimentando o sobrenatural, Mentre os olhos de Pedro estão sobre Jesus, Pedro está experimentando o sobrenatural, Mantenha o foco em Jesus, Mantenha seu enfoque em Jesus Ele está olhando para Jesus Ele está mirando a Jesus E enquanto os olhos de Pedro estão em Jesus Pedro não vê mais tempestade Pedro não vê mais vento forte Mientras os olhos de Pedro estão em Jesus Pedro não vê a tempestade Pedro não nota os ventos fortes Mas por um instante Pedro, por um minuto Pedro sentiu o vento forte Pedro sentiu o vento forte Se distraiu em um momento Se despistou em um momento Teve medo Tuvo medo A angústia tomou conta de Pedro Os olhos já não estavam mais em Jesus Lá angústia a possuída Pedro Se os olhos já não estavam mais postos em Jesus E agora ele começa a afundar E agora ele começa a unir-se Mas Jesus está ali presente Para socorrer seu discípulo Pero Jesus está ali presente Para socorrer seu discípulo Talvez eu esteja falando para alguém Que por algum momento Começou a afundar Começou um disse A angústia tomou conta da sua alma A angústia a possuído sua alma Os ventos lhe causaram medo A angústia se apoderou do seu ser A angústia se apoderou do seu ser Jesus então estende as mãos a Pedro Jesus então se alça Jesus não leva em consideração a fragilidade de Pedro Jesus não leva em consideração a fragilidade de Pedro Jesus vai socorrer a Pedro E vai alçar Pedro naquele momento Jesus vai socorrer Pedro E vai levantá-lo Mas quem sabe hoje Irmão André Deus não está Jesus não está levantando pessoas hoje Socorrendo pessoas hoje Que saia oi pastor André Jesus está alçando pessoas hoje Jesus está socorrendo pessoas hoje E para finalizar E para finalizar No versículo 32 diz E quando subiram para o barco Acalmou o vento E no versículo 32 Quando eles subiram em la barca Se calmou o vento Porque o vento contrário não dura para sempre Porque o vento contrário não dura para sempre O Senhor vai acalmar este vento O Senhor vai acalmar este vento Na hora certa No momento certo No tempo certo Ele acalma este vento Na hora exata E no tempo exato Ele acalma este vento E este vento não vai impedir a igreja de avançar E este vento não impedirá a igreja de sair adelante Este vento contrário não vai impedir a obra missionária de avançar Este vento contrário não impedirá a obra missionária de seguir adelante Este vento contrário não vai impedir os planos e projetos de Deus Este vento contrário não vai impedir os planos e os propósitos de Deus Porque Deus está no controle de todas as coisas Porque Deus está no controle de todas as coisas Confiemos no Senhor Confiemos em Ele, Senhor Confiemos em Ele, Amém Confiemos em Ele, Amém Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai A graça de Jesus Cristo E a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus Seja sobre toda a igreja Que aguarda com alegria Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em glória E todos digam Amém